Você vai falar adivinha quem é? Nós somos o... Pode ir? Pode. Adivinha quem é? Nós somos do... Vence Brasil! Vai falar que eu não sei quem é. Vai, 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 bora. Gente, tá um sol de 40 graus. Meu Jesus. A gente acabou de gravar um reggaeton. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pra sua avó, pra ela assistir também. Porque olha, tá incrível. Como que nós tá vestido na praia? Ó. Mas tá chique. Se liga. Que tênis. Tá muito calor. Beijão! Compartilha aí, hein! Beijão! É nóis! Tu lo que quere é que nosotros rompamos esto? Ok. Doble Yandel! Dime que tu piensas hacer Quiero salir esta noche Me pienso amanecer Doble Y Records Y entro en romance No y pense No hay por que esconderse Te quiero para mi No voy a detenerme Siguete meneando así Tú me calientas moviendo Soy de ritmo A Cine No hay por que esconderse Essa noite vai ser larga Estou bem presto para ela para que sienta minha descarga Se agotam suas energias e o ritmo as reencarga Bem chula, maquillada e larga Te catálogo, não quero dialogar Destrósame bailando, não o pienses, vem e hágalo As estrelas me disseram que era minha, sou astrólogo Se falamos de música, rimando, sei um fenômeno Peligro, mueve e não vale Perdiéndole, metiéndole ao trago Ela me saquea, me baila lento, metiéndole ao trago Peligro, mueve e não vale Perdiéndole, metiéndole ao trago Ela me saquea, me baila lento, metiéndole ao trago Por a força de um ferrocarril, W te cojo fora de carril Tienes que verla bailando no piso, se arrastra como reptil Nos fuimos de compra e gastamos 25 mil Mami, dime como lo mueves Papi, tu que es breve Tu queres que a la base yo te lleve Que con caricias te leves, que con besos yo te libere Easy baby, esta noche nadie la detiene Tiene un truco que cuando baila me mata Hacemos una fogata, bailando me maltrata Enciéndete gata, rabiosa mulata Oh, yo te doy un beso, tú me quitas la corbata Dime que tú piensas hacer Quiero salir esa noche Me pienso amanecer Y entre el romance No hay pese, no hay por que esconderse Quiero por a mi, no voy a detenerme Síguete meneando así Tú me calientas moviendo eso ahí Peligro, mueve y no pares Meteándome, metiéndole al trá Oh, hey, oh, hey Ella me satea, me baila lento Metiéndole al trá Peligro, mueve y no pares Meteándome, metiéndole al trá Oh, hey, oh, hey Ella me satea, me baila lento Metiéndole al trá Doble y apete Estación musical Tiny Tiny Creshing in your life Ay, el verdadero químico Señorita, la receta original Como en los tiempos de antes I get yo Yo veo con ti apete, los líderes Oh Multimillion Records Van aprendiendo Yo veo con zarapa musical Pum, pum, pum Música de un class Super class Atentamente W, puñate Los líderes